Olá, pais! Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre o nome. Vamos lá? Todo mundo tem um nome, não é mesmo? A gente já falou sobre isso. E hoje eu vou contar para vocês a história do meu nome. O meu nome é Natiel. Começa com N e termina com I. Tem sete letras no meu nome. Ele é um pouquinho grande. E o meu nome, ele significa nascimento e faz uma ascensão ao Natal, ao nascimento de Jesus Cristo. Ai, lindo, né? Eu amo o significado do meu nome. E a minha mãe escolheu esse nome porque ela tinha uma amiga, que tinha uma filha, que se chamava Natiel. E aí ela gostou muito desse nome e colocou ele em mim. E eu amo o meu nome. E vocês, conhecem a história do nome de vocês? Todo mundo tem um nome. Vocês já se perguntaram por que o papai ou a mamãe escolheram esse nome para vocês? Hoje nós vamos descobrir. Vocês vão perguntar para o papai e para a mamãe por que eles escolheram esse nome para vocês. E também, qual é o significado do nome de vocês? Hum, e eu vou querer saber, hein? Se vocês puderem, vocês mandem para mim. Que eu vou ficar muito feliz em receber. E aí, qual é o significado do nome de vocês? Por que vocês têm esse nome? Bem fácil, né? Então, eu já encaminhei essa atividade impressa para quem estará realizando a atividade com vocês. E aí, mãos na massa, hein? Quero que vocês façam bem caprichado e usem bastante a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se divirtam com essa atividade. Um beijo!